E aí gurizada, tudo certo? Vamos lá, eu quero falar um negócio pra vocês Só tem uma coisa pra falar Tô falando, vocês sabem que eu falo meio mina lata E não mando recado, doa quem doa E eu não tô nem indo A lona dele é boa, vocês tão acompanhando com nós Se é latinho, carregando, toda lona dele é boa Entendeu? Por isso que ele tá vendendo bem a mercadoria Tá aquele pau É a lona mais barata que tem no Brasil Se você acha a lona mais barata que essa Eu dou uma rede de condição de graça pra você Só trezeiro nesse carro de montar a lona e pegar a lona É bom, não é, mano? É só o ouro Segura, precisou de lona Liga pro Felipe, tamo junto É mais ou menos assim, ó Cantor do Cendureiro Pega fogo, cantor do Cendureiro Senta em meu WhatsApp Precisou de conta, precisou de cinta Precisou de gente Rolou na encerada Me chama que eu vou Toma na sala Ele amada Tentou eu Tentou o joelho Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Valeu! Tudo de bom! Falou, lindada! É a polícia que eu devo agir recentemente Ele atrás, baixei a frente Será que o senhor me entende? O meu estilo é verdureiro e caminhoneiro é o meu dom Mas enquanto eu viajar Eu vou continuar Com a traseira no alto E o bigodinho no asfalto Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto eu viajar O horário eu não atraso E o caminhão arqueado Compreenda por favor Pro certo é que eu vou Pro certo é que eu vou Mas sim Foi o motor E Acabar né É fácil Tal de caminhão é complicado Quando tá andando é bom O problema Ah eu nem tinha mostrado pra vocês As marinhas assim Quando tá andando é bom Mas o problema é quando Quando Estraga que é o foda Complicado Cê tá Vem então do menino de rua Os pausãs Galera da flor Vem de rua Eu puxei a caixaria Lá do Sergipe Põe a caixa também Dá pra ver com o dono Não é fácil E aí 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 Beleza Deus Estamos aí se virando aí patrão Por favor Bom demais Se virando Vai fazer a rifa do caminhão Ou vai nada Vou Daí como vai funcionar Pra pegar Quer ver Que coisa Que coisa Que coisa Que coisa Dois Barãozões Que coisa Que coisa Que coisa Que coisa Que coisa Do Gabita Aí Segurizado Manda um salve Lá pra turma Do Gabita Tomateira Mandei Lá Gabita Tomateira Então vamos Abraço Fala Quando Deus Cozagem Aí Eu quero um bichão De ser nascido Olha Você quer chica Não Bom Bom Eu acho lindo Você tá aí Doido Gurizada da flor Como é que é teu nome Periquitão Meu nome é Queria pequeno Queria pequeno Esse tubarãozão Você já conhece Tá doido Da Bahia Tu é da onde? Daqui mesmo? Daqui mesmo Ah daqui mesmo Então tá bom A galera da flor Né Essa aí Tubarãozada De ouro Amarelinho Bonito Olha O azulão Aí O azulão Peleidade Turbulência Glória a Deus Deu Ficou chico O azulão Gurizada não Ficou chico Legal, estamos aqui, já arranquei o para-choque fora aqui, os gurisão aí. Como é que é o teu nome mesmo? Julerson. Como é que é o negócio de vocês aí, da sword, coisarada? Tornearia Santa Rita. Tornearia Santa Rita. Esse aqui é o debilório e tem mais aquele outro ali, ó. É, os meus colegas arranquei o para-choque fora já, para ajeitar lá já. Tá bom, negão? Tá bom, negão. Estamos aqui no Guarapuava aqui, ó. Falar para a turma, pensa nos gurisão gente boa aí, ó. Mexe com solda, fala aí, mexe com tudo aí, né? Mexe com tudo. Sword, coisarada, vamos cortar agora aqui do besorrinho. Precisamos cortar e só dar uma outra chapinha aí. Vê esses guris dedicados, os guris gente boa aqui no Guarapuava aqui. Turmaiado com caminhão e coisarada aí, ó. Quando tiver que fazer uma sorda aí, ó. Aí, ó, no sábado, olha o horário com os guritão aí, ó. Cura e cacete. Isso aí também, negão. Querendo ajeitar o para-choque, o vedrinho também. Vai direitar o dele agora. 100% original Scania agora aqui, ó. Não tem boca para ninguém, é nóis. Pura e cacete. Ó aí, já vamos meter sorda agora ali já. Aqui no Guarapuava, os guris da sorda. Pega o canto da... Estamos aqui dele meter sólida aqui, o pedrinho da... Pega o canto do treino na máquina de sólida vermelha, aquela bobozinha. Aqui, ó, negão, já cortamos aqui já, ó. Já cortamos aqui, ó. Já cortou, já tá ajeitando o outro ali, ó. Esse aí é fora da casinha, tá triturando tudo o para-choque. Metei uma mareta aqui, já me quebrou uma marinha. Já tô mais chorando na marinha que sem a sinaleira, né. Estamos aqui. Daqui a pouco que eu vou montar de novo e fazer os furos lá pra botar a sinaleira. Já tá uns preparativos aí, ó. Agora é só fazer os furos aí, ó. Ficou só o olho. Isso aí é o manda-chuva, ó. É, aí é o manda-chuva, véi. Fica bom, né? Fazer os furos primeiro não incomoda mais, véi. Bom dia aí, cabelo. Boa tarde, arroia. Ficou bom aqui, gurisada, aqui, ó. Esse aqui, como é que é o teu nome mesmo, homem? O Julerson. O Julerson. Tem mais esse outro aqui, o Natan. Tem esse aqui, o Jack Chan. O Juan. E aqui o K10. Isso aí, homem. Mais outro gurisão aí, gente boa também. Aí, ó. Ficou bom, né? Aí, ó. Fomos lá pra buscar um negócio, homem. Já botaram no lugar tudo. Já aí, ó. Ah, ficou top, homem. Deixa eu virar a câmera aqui. Nem sei como é que vira a câmera. Aí, ó. Top mesmo aqui em Guarapuava. Aqui, ó. Aqui em Guarapuava, quando a gurisada quiser vir aí, ó. Fazer um serviço, os gurias nota 10 aí, homem. Qualquer hora tão aí, ó. Trabalhando aí, ó. E caprichosos os caras, cara. Caprichosos aí, ó. Quando a gurisada precisar de Guarapuava, ou alguém que estiver indo pro pinhão, alguma coisa, ele precisa fazer sorda, para-choque, qualquer torno. Qualquer coisa aí, eles fazem aí. Tá bom, cabelo? Abraça aí. E quando a gurisada precisar... Tudo de bom. Tudo de bom. Vai começar o terceiro turno. Vai começar o terceiro turno. O SEAS é só pra macanudo. Macanudo. Tchau, tchau, tchau.